Muito bom dia, muito boa noite, boa tarde também pra quem é também de madrugada, não se sinta sozinho, boa madrugada. Como você está? Eu estou bem, meu amigo Pablo aqui também disse que tá bem, né? Hoje ele acordou com cachumba e eu falei, não vai tocar em nada aqui não, maluco, porque essa safra vai passar por cima. O maluco vai andar aqui assim, ó. Tá inscrito no canal, tá saindo vídeo dia 5, dia 9, de 18 horas, então faz um favor, porque a gente quer chegar a 10 mil inscritos, por favor. 10 mil inscritos, por favor, querendo chegar a 10 mil inscritos, ajuda a nós aí. A rede social tá aqui na descrição, se quiser seguir a galera aqui. Hoje a gente vai falar sobre coisas difíceis de argumentar, argumentar, Pablo, e meus telespectadores. Tá ligado aquelas coisas que você fala, maluco de fato, você responde e você fica assim. Isso aí não dá pra argumentar não, né? Solta a pinheta, pinheta, só solta. Vamos lá então, hoje começando aqui com esses negócios de que nem eu fiz de argumentar, você vai entender já. Eu já falei que eu vou lançar um CD de 5 quando chegar a 100 mil inscritos, né? Então ajuda a nós a chegar a 10 mil inscritos se você quiser um CD de 5. Se tem recheio, é bolacha. Ah, vai começar, Pablo. Tu já escolheu esses negócios de que se é bolacha, é biscoito, é biscoito, é bolacha, é bolacha, é biscoito. É o que ele quiser. Se é bolacha, é biscoito, também também tanto faz que eu não tô nem aí. Queria comer um? Queria. Queria comer uma bolacha com biscoito, pra ficar inovador. Se tem recheio, é bolacha. Do contrário, é biscoito. Mas se for bolacha de água e sal, ainda é bolacha. Oxi. Bom, eu tenho um argumento pra isso, ainda nem li o resto, mas eu tenho um argumento pra isso que quem descobriu aqui a galera além dos índios foram os portugueses. Aí eles colorizaram o bagulho todo aqui e o português chama de bolacha. Aí a pessoa respondeu. Tá literalmente, literalmente é literal. E escrito no biscoito da embalagem. Pô. Aí uma pessoa respondeu. No RG da tua mãe, não tá escrito mãe. É. Esta feira é meu brincadeira, mas quem quer dinheiro? Oxi. Tudo misturo. Realmente, não tá escrito mãe, ela é mãe. Mas no dele tem escrito mãe. E aí, argumentei, hein? Agora virou um desafio que eu vou tentar argumentar o que não é argumentável. Porque no RG dele tem mãe. E aí, mãe? Jurandira Claudete da Silva. Existe uma Jurandira Claudete? Não. Se existir aí, você me desculpa, Jurandira. Mas vou pesquisar aqui no Google. Jurandira Claudete da Silva. Impossível que tenha. Claudete da Silva, Claudete da Silva. Não achei. Que bom. Tá aí um nome pra você colocar no seu filho, hein? Eu sei que existe Deus. O que prova isso? Disse ele. Disse ela depois. Você vê o vento? Aí rolou aqueles comentários, né? Que por acaso é meia, meia, meia aqui. Esse negócio do capeta aí. Dá pra encher pneu com Deus? Ela não quis dizer que o Deus é vento, né? Ela quis dizer que ele não vê o vento, mas o vento tá lá. Você não vê o raio de Wi-Fi, mas o raio de Wi-Fi... Raio de Wi-Fi. Você não vê a onda da rádio, mas a rádio tá lá. Você não vê o sol à noite? Mas tem alguém vem. Aí foi burro o comentário, papo. O maluco tava respondendo alguém que mandou assim. O cara tá tentando convencer a si mesmo que é bem hétero comer o c... de homem. Vamos ver como termina isso. Aí o maluco respondeu. O que define minha sexualidade é se eu sinto atração ou não. Eu só vou comer o c... do maluco. Só isso. Volou pro próximo. Qual sua desculpa pra não treinar? Aí é um maluquinho aqui, um tiozinho treinando com dois botijões de gás em uma vassoura. E possivelmente tá vazio, porque senão tinha quebrado a vassoura, né? Aí o Coiso respondeu. Só tem um botinho. Faz o ombro. Põe aqui e fica... Seguindo, amarroui. Vocês v... É difícil ler com o negócio do português errado, mas a gente lê com o português errado mesmo. Vocês vende pneu de moto? Casas Bahia respondeu. Oi, Cris. Vendo sim. Qual a especificação? Você está procurando interrogação. Vou trazer pra você. Sorrisinho com um olhinho aberto e outro piscandinho. O Coiso respondeu. De moto. É difícil de argumentar esse, mas... Aê, tá aí. Perguntou sobre o modelo, né? Pneu com um negócio de chão de molhado. As piadinhas de bo... Whindersson Vilves, atenção. A galera que for meu amigo e frequenta minha casa, por favor, pare de levar carregadores de celular. Quase que eu parei de ler aqui. Porque você sabe que eu posso comprar outro. Não é o meu bolso que você fere quando o celular tá 0,1% às duas da manhã e não tem carregador. Você fere minha alma. Mas pera aí que isso aí também não é amigo, né? Amigo que amigo, quando vai catar alguma coisa, fala aí. Tô levando esse caderno aqui, hein? É nóis. Aí a pessoa vai falar. Ah, mas o meu caderno. Esse é o teu. Tem dinheiro pra comprar outro. Se a pessoa leva escondido, ela é só ladrão mesmo, tá ligado? Imagina que tu não sabe, né? Que roubo. O maluco comentou. Pelo menos foi só o carregador da última vez. Chega disso. Chega disso. Deixa o cara viver a vida dele que ele já tá com outra mulher. Não tá nem aí, tá ligado? Tá magrinho, né? Tá bonita. Tá esbelto. Quero uma tattoo média. Quanto fica? O cara respondeu. Tatu média, eu cobro geralmente o preço médio. Aí o outro cara respondeu. O mesmo cara que o outro cara. Qual o valor do preço médio? Qual o tamanho da tatuagem média? Média. O preço também é médio. Aí fica frio. É automatização da internet e do WhatsApp. O que que quer dizer isso? Eu não tenho a menor ideia. Aquele que não respeita a si mesmo, não respeita nem a si próprio. Não tem nem o que argumentar, porque o Lipe tá com razão. Tá com razão, Lipe. Ai, Pablo. Tu separa um subarulho aqui que vai tomar... É a editora que vende um... Ah, alguém falando de livro. De reclamou de livro. De jeito. Pode ser de outra coisa. Pode ser de jornal também, né? De revista. Um quadrinho. De gibi. Chamei de gibi. Aí é treta. Cancelou. Quer ver o que tá cancelado? Gibi. Pingue-pongue. A editora que vende um lugar a menos não vai fazer diferença alguma. Também não curto ele, mas esse argumento aí não tem pena em cabeça. O Droga respondeu. Claro que não tem pena em cabeça. É um argumento, não um ser vivo. Ah, ele tem razão, né? Se algum dia um católico que me segue quiser debater com um ateu, por favor me chama. Às vezes eu tento com a K, mas sabe como é, né? Não sei como é não. Qual o problema dela? O Alberto Einstein. Vamos debater, Felipe. E o Felipe respondeu, né? Se Deus existe mesmo, por que tem fome na África? Porque ele é Deus e não restaura. É com esse que a gente termina aqui, Pablo. Porque isso foi tão bom que eu falei. O Pablo, geralmente, ele mete uns 30 ruim pra vir um bom. O Pablo tem que ser demitido, né? Ele acabou de mostrar a boca esquerda e saiu correndo. E a galera fica na dúvida, né? O Pablo existe? O Pablo existe? Porque o Pablo não fala, né? O Pablo fica mudinho. Porque tem vergonha, pobrezinha. Se inscreve no canal. Deixa o like aí que ajuda a gente. Ajuda, pô. Ajuda porque negócio de, né? Eu não sei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Gosta aí da gente que a gente quer chegar a 10 mil inscritos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.